A CIDADE NO BRASIL 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 Que gaja chata Já foi lá toda? Não, podemos? Poder não podemos, merece uma maneira de irmos Bora? Bora 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fogo, mandaram uma mensagem ensinada por mim. Estava dentro de um livro na biblioteca. Eu tinha que recitar um livro para um trabalho. Quando abri o livro, estava lá este papel. Ok, já percebi, vítima do meu mestal. Sim, mas o que é que ganham com isto? Acho que nada, só chatear. Isto deve ser alguém sem nada para fazer. Ok, mas preocupa-me, alguém a seguir-nos. Não te preocupes, não deve ser nada. Olha, ontem fui à torre da escola. À torre, que fiz, mas não puseste nos stories. Leves-me lá acima. Qualquer dia, mas não podes ter medo. É boa, é de alto. Não tenho, leves-me então? Claro, um dia deste vamos lá. Obrigado, irmão. Amém. 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 Olha isto. Estava no meu cacifo. Foste tu. Estou a ficar bem preocupado. Isto está a ficar tudo muito estranho. Vamos sair. Parece que estamos a se observar. Outra mensagem anónima. Sobe a torre. Martim, não vá! Não vá, Martim! Eu vou! Martim, não vá! O que fazes aqui? O que fazes aqui? Martim, adivinha. Tu? Tu és o gajo das mensagens? Claro. Vou-te contar-te uma história. Conhece os sete pecados mortais? Sim. O que é que tem a ver? Bem, os sete pecados mortais, como o nome diz, são sete. Mas eu gosto particularmente de um, a invidia. Invidia? Inveja, em latim. Tu, todas caem de comer. Todas te acham giro. E a Sara? Sabes? Eu gostava dela. Mas agora ela é tua. Mas eu não tenho nada com a Sara. Calado! Tu com iPhone Kiss Pro. Ténis da moda. Os modos educados queridos dos professores. E eu? Aqui? Esqueci sem ninguém reparar em mim. Sabes? Eu também queria likes e comentários. Mas agora, se acabar contigo, sempre vai falar de mim. Vou ficar famoso! Gonçalo, guarda lá essa faca. Ainda não me decidi. Sali lá para baixo, outro só aqui primeiro. Mas não me preocupes. O teu silêncio é o meu seu favorito. Gonçalo, para com isso, Gonçalo! Para com isso, Gonçalo! Tchau, tchau!